O artigo 142 não diz quando é exatamente que as Forças Armadas devem intervir. Bom, se ele existe no texto constitucional, é sinal que ele pode ser usado. Então, o que a gente tem que torcer é para que ele não precise ser empregado, porque será um emprego inédito e com todas as circunstâncias desse ineditismo. Enquanto a ser poder moderador, nós temos que verificar qual será a atitude desse poder moderador, uma vez que o nome está dizendo poder moderador é para moderar uma situação de crise e que os poderes têm que retomar a sua posição no cenário nacional e serem devidamente limitados e respeitados. Poder moderador no Brasil existiu no tempo do Império, mais ou menos a época em que vive a cabeça do general Augusto Heleno. Na Constituição de 1988 não existe poder moderador. Ao contrário do que prega o jornalismo, esse é um tempo que exige adjetivos e qualificações. É asquerosa essa fala do general Augusto Heleno, que em 1977 era capitão e ajudante de ordens do golpista Silvio Frota. Frota, general, o então ministro do exército que tentou golpear a abertura de Ernesto Geisel e foi demitido pelo ditador de plantão. Essa entrevista do general Augusto Heleno é de vomitar a altura da triste figura que ele tem demonstrado ser. Legítimo representante de uma geração acostumada à apodrecida e enojante tutela militar. Diante do quartel-general do exército, há 485 dias, o presidente da república, Bolsonaro, discursou. Isso no domingo 19 de abril de 2020, para manifestantes que com faixas e coros pediam intervenção militar e AI-5. À noite daquele mesmo domingo, Bolsonaro estava no Palácio da Alvorada. No sofá, trajando bermuda e chinelo marrons e camiseta cor de laranja. Cercado por livros. Deve ter lido todos. Aqui neste canal, há 474 dias, na quinta-feira, 30 de abril de 2020, contamos o que vocês verão a seguir. Uma reportagem depois de dois meses de profundo mergulho em centenas de canais bolsonaristas nas redes sociais. Diante da TV, o presidente da república assiste, retransmite em sua página no Facebook e dá link para uma live. Live de certo Oswaldo Eustáquio com Robertão Jefferson, o presidente do PTB e denunciador do chamado mensalão do PT. Robertão, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta live, retransmitida e linkada por Bolsonaro em sua página, Robertão Jefferson faz uma ameaça. Se tentarem qualquer impeachment com o Lula conclamando o mortadela aí pra rua, esse povo do Bolsonaro que tá aí vai esmagar essa corrente de mortadela na rua. Prestem muita atenção no que Jefferson, Robertão Jefferson, prega e o presidente da república retransmitiu e linkou em sua página. Nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado e lutar pela democracia. Nós estamos vivendo há anos e anos no Brasil numa tentativa de nos comunizar. Na live que Bolsonaro retransmite, ataque também ao Supremo e ministros. Para que o Maia possa ser reeleito presidente e se torne presidente da república com setenta e poucos mil votos, um absurdo. Com o STF, o STF também tá junto. O Supremo Tribunal Federal foi aparelhado pelo PT. Eles estão ali a serviço do PT. Mais de três milhões de pessoas assistiram às ameaças e os ataques retransmitidos no Facebook do presidente. Oswaldo Eustáquio expõe o motivo da live e ecoa para outros dois milhões de seguidores, isso depois na contagem final, o que Bolsonaro e os seus têm dito. Terça-feira, agora, redes do Bolsonistão reproduzem outro vídeo, este com mais de um milhão de visualizações. O deputado federal, Ottoni de Paula, relata a conversa e diz ele conselhos que deu ao presidente da república. Ottoni diz que, vejam bem, aconselhou isso ao presidente. O Tony é pastor evangélico. Da maneira mais boçal possível, ele manda recados para o Supremo e para o Congresso. Diz... Aliás, eu queria avisar isso ao Maia, ao Alcolumbre, ao ministro Dias Toffoli, com muito respeito também. A Suprema Corte. Esquece o Exército, tá? Esquece o Exército. Esquece o Exército, às cinco. Esquece isso. Vai ter guerra civil. Ministro Dias Toffoli, se essa live chegar até o senhor Maia, ao Columbre, não tente derrubar esse homem. Esse homem não precisa do Exército, não. Se o Exército arregar, a guerra vai explodir nesse país. Polícia militar tá com a gente. Polícia civil tá com a gente. Segurança pública privada tá com a gente. No Facebook, a página Admiradores do Pastor Silas Malafaia, um milhão e trezentos e tantos mil seguidores, reproduz esse vídeo. Malafaia, o pastor multimilionário, segue vivendo no santo nome em vão. Desde esse grotesco espetáculo de ameaças ao sistema chamado democrático, se passaram 481 dias. Até a Justiça do Brasil se decidir a investigar pra valer as atividades de Roberto Jefferson, o presidente do PTB. Voltemos aos adjetivos. Esta figura grotesca, ridícula. Esse é o ruchido da liberdade. Deus, família, pátria. Dele me lembro, nos anos 80, líder do PTB, ocupando sala quase à entrada do comitê de imprensa da Câmara. À época, abdômen bastante avantajado e já presepeiro. Numa noite, da janela do seu gabinete, deu tiros no gramado do Congresso. Roberto Jefferson não tem mandato e, portanto, não tem foro privilegiado. Teoricamente, ele caberia à Justiça de primeira instância. Se questiona também a ordem de prisão ter partido de uma investigação feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. De outra parte, se pergunta Como o tamanho roedor levou 481 dias depois das ameaças sem enfrentar as devidas instâncias judiciárias? Adjetivos. Neste vídeo que assistimos, outra figura grotesca do fascismo, o deputado Ottoni de Paula. Já denunciado pela Procuradoria-Geral da República, segue ganindo por golpe. E mentindo ridiculamente. Há uma semana publicou no Twitter uma foto de desfile militar na China, como se fosse aquele desfile dos tanques do fumacê diante do Palácio do Planalto. Outra aparição neste vídeo que há pouco assistimos. Oswaldo Eustáquio. O mané, tipo grotesco do Bolsonistão, já foi preso. Também no inquérito das fake news, tocado pelo Supremo Tribunal. Agora, enrolado na bandeira como refúgio, Oswaldo Eustáquio ressurge dos esgotos a céu aberto. Dando 72 horas para o presidente do Senado pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Que merda! Sem deixar de notar atropelos do judiciário, é preciso perguntar. Como as tais instituições demoraram tanto para agir, se desde a campanha eleitoral de 2018, as leis eleitorais e não já vinham sendo claramente feridas? Como um presidente da república retransmite de dentro do palácio, para milhões de pessoas, essa live que assistimos e a justiça não age? A parte, claro, o procurador-geral, de notória e vergonhosa atuação. Sempre arando em favor de Bolsonaro e em desfavor da sua biografia, apesar dessa gente ser apaixonada pelo espelho e ciclópica fabricante de imagens. Imagens, cada dia a mais, com mais velocidade, capturam e anestesiam. Assunto número um no Twitter no Brasil. E nos últimos dias, enorme preocupação no Brasil com o Afeganistão. Afinal, o Talibã usa religião para fazer política. O Talibã cultua e ameaça com armas para manter o poder. Para os Talibãs, mulher é ser humano de segunda classe. Serve para procriar, cuidar da casa e da família. E ponto final. O Talibã busca destruir cultura e educação para impor fundamentalismo religioso existencial. Parece que já ouvimos falar sobre isso. Sim, treinados para odiar e matar comunistas, os soviéticos, Talibãs seguem matando. Sempre, claro, em nome da preservação dos valores da família e da religião. Latifundiários e produtores de drogas, no caso opiáceos, apoiam o Talibã nesta retomada do poder. Inclusive com milícias. Que coisa terrível, não é? Imaginem só, milícias do poder. Parênteses para fatos. O Talibã acaba de humilhar o poder imperial. Como é fato que os Talibãs, os estudantes na tradução, foram treinados pelo mesmo poder imperial, os Estados Unidos. Do governo Reagan, no início dos anos 80, para enfrentar os soviéticos no Afeganistão. Agora, ao menos sete pessoas morreram nas cenas de terror, de horror, no aeroporto de Cabu, durante a retomada do poder pelos Talibãs. Ainda bem que nós moramos no Brasil. 570 mil mortos pela Covid é apenas um detalhe. Informação. Nestes 20 anos desta última guerra do Afeganistão, morreram 174 mil pessoas. Na Grande São Paulo, neste final de semana, quando parei de contar, os assassinatos já eram 10. Menos mal que já na segunda-feira, todos nós nos sentimos mais seguros, protegidos. Graças ao presidente da república, estamos muito mais tranquilos depois da Operação Formosa. Com nossos bravos soldados usando expertise e portentosos explosivos para explodir essa inexpugnável fortaleza. Após a constatação da presença de artefato explosivo improvisado e diante da suspeita da presença de agentes químicos associados ao artefato explosivo, uma equipe de militares especialistas do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica efetua uma varredura no local. Infelizmente, caras amigas e caros amigos, não podemos exibir o fundo musical original da narração da TV Brasil. A Operação Formosa foi exibida na TV do governo com trilha sonora do filme Missão Impossível. Portanto, os direitos autorais são do produtor e ator Tom Cruise. E assim, esse pobre canal, mesmo com toda a equipe reunida, não teria como enfrentar o super, o poderoso agente Ethan Hunt. O presidente tem intenções variadas ao acompanhar e fazer a sua TV Brasil exibir tão ousada a operação. Uma das intenções é seguir mostrando a cumplicidade com o exército, com as forças armadas. O medo é poderosa força para o controle do poder. É preciso espalhar e manter o medo. Lembremos Freud. Importante recurso para manter unidos os seus seguidores é o ódio a todos os demais. Outra intenção de Bolsonaro é que essa gente inconsequente, memeseira, torne público o deboche e as gargalhadas. Como não debochar e não gargalhar? É o que se viu, leu e ouviu com o desfile do fumacê há uma semana. E agora, diante dessa exposição de poderio militar, no ataque a essa robusta fortaleza em Formosa, Goiás. Intuitivo que ele é, o presidente conhece os sentimentos mais primitivos das forças armadas. E sabe que deboche e pais afora, memes e gargalhadas de norte a sul, provocam, tocam o bril das forças armadas. Enchem de ira homens e mulheres de armas. O que pode aprofundar cumplicidades no delirante projeto golpista. A propósito, ouçam. É o carro da pamonha. No domingo, com a cuidade intelectual esmero, vocabular e nexo lógico de sempre, Bolsonaro estimulou infantes. Suponhamos que talibãs verde e amarelos alcancem o intento almejado pelo comandante em chefe. Além de censurar, torturar e matar, receita habitual, o que fariam com o país tornado o bananão? Estaríamos isolados no mundo, salvo, claro, os páreas semelhantes. Com a gasolina a mais de seis reais e o gás de cozinha a mais de noventa reais. Com dezenove milhões esfomeados, vinte milhões desempregados e setenta milhões pobres e miseráveis. Sabemos que o ministro Guedes, além do posto Ipiranga, já teve experiências no Chile, na era do ditador Pinochet. Mas estariam ele, faria liners, o-o-mercado, agronegócio e etc. preparados para prolongado isolamento? Bastaria aumentar o poder das milícias e incrementar o tráfico de drogas como fonte de receitas? Repitamos uma pergunta que temos feito. Quem iria negociar e o que com o PCC e demais 36 facções criminosas que ocupam territórios país afora? Refiro-me às facções criminosas oficiais, não às de terno e gravata e etc. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri